A melhor oração é o amor, a melhor oração é o amor, tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentiliza, auxilio e perdão, são as preces sublimes do seu coração, gentiliza, auxilio e perdão. A melhor oração é o amor, a melhor oração é o amor, tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor.